Ecolive Mix com DJ Ecozinho Ecolive Mix com DJ Ecozinho Vamos 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 mojo DJ Filha da Mãe do DJ Filha da Mãe do DJ Minha mãe não fez nada Tá a embora a dormir É o que é que eu tô a tocar Eu tô querendo o meu bolinho Eu vou falar também da voz aí, mãe DJ Fato, DJ Fato, DJ Fato, Pasta Intenso Eu sou tipo Guiwe Que namora, posso fazer pra quê? Que namora, me dá mais baile Que namora, vamos assim entender Não precisa se quer, não precisa Eu te põe Eu pago toda a treina No gosto que me pega Eu falo toda treinada, num corpo que me levou Fálida sim, 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 sim Fálida sim, fálida sim, fálida sim, fálida sim, fálida Esquiva, 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 esquiva Esquiva, esquiva Vamos lá, 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 gente Olha os primos, olha as primas Vamos lá, revalho cansada, vamos lá, cabelo dos Kwanza Vamos lá, bolusa da prima, vamos lá, tênis do Canale Vamos lá, o colano é dela, enchimento do palanca Olha o que perdeste, mambo já não é teu Chama e fala da cara Você não é nada, tu não estás com nada Comigo, tapota, 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 tapota Tá na duvida, né? Tapota, 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 tapota Se recolhes Tapota, tapota, tapota Olha a hora Eu não tô procurando uma mocita Tumagreta, 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 tumagreta Tumagreta, 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 Não tem anete impressão! Minha missão, animado, animado... из criticism e chanable! Tchau. 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 Você diz que é gostosa, você vai te trair Éta, chora que éta, chora que éta, chora que ele trair Éta, chora que éta, chora que éta, chora que ele desharam Éta, chora que éta, chora que ele desharam Tuculenta vai, tuculenta vai, tuculenta vai Éta, chora que 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 é E aí Tchau. Guitiquichan 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 Civitiquidd馬 Não tem culpa 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 Não tem culpa